Com esse tempo seco, nas ruas tem gente que não tira a água da mão. E tá certa, não é, Leonice? Tem que tomar muita água, tomar banho, gelado, tomar água, tem que se hidratar. Além de se hidratar, tem de cuidar do ambiente. Toalha molhada e uma bacia de água dentro do quarto. E com a umidade relativa do ar, na faixa dos 15%, estado de alerta em todo o estado para os próximos dias, esses são alguns cuidados importantes. E a pergunta que fica é, o que mais fazer para amenizar os sintomas e ainda cuidar da saúde nessa situação? Para solucionar essa dúvida, a gente conversou com o doutor Pedro Paulo, que é otorrinolaringologista. Primeiro, ele explicou por que o tempo seco prejudica a saúde. A natureza não gosta dessa secura e ela busca água e encontra na gente. Então ela tira a água do nariz, ela tira a água da garganta, ela tira a água da pele, ela desidrata as pessoas. E quais seriam as dicas para não sofrer com essa secura toda? Tem que beber muita água. Beber muita água é beber a água até a urina ficar incolor. Não pode fazer xixi amarelo. Se a urina estiver amarela, vai lá e toma dois copões de água. Tem que umidificar o ambiente. Tem que usar creme hidratante. E creme hidratante em todo lugar que tem pele. Tem que passar creme hidratante na portinha do ouvido, tem que passar creme hidratante dentro do nariz, tem que passar creme hidratante no lábio. Usar protetor solar se for sair no sol. O médico dá mais uma dica de ouro para hidratar as vias aéreas, que envolve a lavagem diária com soro fisiológico, que pode ser feito em casa mesmo. Se você pegar meio copo de água morna e colocar uma pitadinha de sal grosso, a quantidade de sal grosso cabe assim entre dois dedos ou uma colherinha das de café rasa. Mistura até dissolver bem. Você fez soro. Aí o adulto pode pôr esse soro na palma da mão e chupar pelo nariz. Dá umas chupadas de... duas, três chupadas de cada lado. Aí põe na boca e gargareja. Criança pode injetar com uma seringa, com uma garrafinha, com uma lota, não importa como. Água e sal é antissética, vai matar bactéria. É anti-inflamatória, desinflama a mucosa. É mucolítica, remove catarro e umedece a mucosa. Então protege toda a via respiratória. Por que não água? Sim, água e sal. Porque os líquidos do corpo contêm sal. Então você tem que colocar dentro do nariz um líquido que seja igual em concentração de sal aos líquidos do corpo para não incomodar no nariz. E para quem usa o ar-condicionado tem mais um detalhe. O ar-condicionado tira muita água do ambiente. Então para usar o ar-condicionado tem que umidificar o ambiente. Seja com um umidificador, seja com a bacia d'água, seja com a toalha molhada, não importa como. Mas precisa primeiro ligar o umidificador, depois o ar-condicionado.